Os cuidados com o corpo durante o carnaval são essenciais, né gente? Evitar problemas de saúde, desidratação, intoxicações alimentares e alergias. Além disso, as doenças sexualmente transmissíveis normalmente crescem durante a festa mais popular do país. Para manter a saúde em dia, alguns cuidados são essenciais. O galo tem dicas importantes aqui pra gente. Os preparativos para o carnaval 2020 estão a todo vapor, mas é claro que pra entrar na folia tem que ter muito cuidado, inclusive tomar as devidas precauções pra não ter nenhuma surpresa depois do carnaval. E pensando nisso, o departamento deste AIDS já preparou uma programação específica, inclusive com um ponto fixo durante os dias de folia. Nós vamos garantir que as pessoas aproveitem bem o carnaval. Então todos os dias, das 3 horas da tarde até as 19 horas, ali em frente à prefeitura, naquela ilhinha, vai ter o pessoal do programa municipal deste AIDS distribuindo preservativos e orientações como usar. E olha que os blocos da cidade que já estão se preparando, sabem da necessidade de muita alegria, mas também de muito cuidado. A gente tá com uma expectativa muito boa, né, com os kits praticamente já todos vendidos, e a gente tem a expectativa de bastante diversão, um bloco com bastante animação, mas com todos os cuidados possíveis, né, o sol, se tiver um sol forte, protetor solar, o pessoal bebendo bastante água, roupa fresca e camisinha, né, preservativa é importante também, pra tá todo mundo sempre bem protegido e curtir bastante o carnaval. A expectativa cresce bastante, já que a adesão tem sido muito boa, inclusive um carnaval pra todas as idades. Tem criança, eu mesmo trago meu filho, família toda, pessoal da terceira idade, muitos hotéis trazem pessoal da terceira idade que vem curtir o carnaval em Poços, então assim, é pra todo mundo e é bem divertido, é bem tranquilo. Bom, e pelas ruas aqui de Poços, o pessoal ainda está nessa expectativa pro carnaval, mas tem gente que prefere ficar mais tranquilo, aproveitar o feriado pra descansar. Esse ano eu vou ficar tranquilo, não vou ficar mais em casa mesmo, tranquilão. Vou ficar de boa, tranquilo com a família. Mais tranquilinho. Mais tranquilinho. Esse ano não vai dar, não. Ué, rapaz, você acredita que carnaval pra mim é mais ficar na roça, descansando um pouquinho? Agora tem o pessoal que gosta de curtir, né, a minha fase já passou. O carnaval em Poços, especialmente, é um carnaval muito família, muito gostoso, que tem pra todas as idades, tem uma programação super recheada, então as expectativas é boa, porque a gente também precisa desse momento de descontração, de lazer, de se divertir um pouco, é importante. E vale lembrar que o departamento da ST AIDS, por meio da própria Secretaria de Saúde, alerta a todos os foliões dos cuidados que devem ser tomados e, se necessário, ir atrás de algum posto de saúde. Nessa época o pessoal fica mais brincalhão, vamos dizer assim, né, conhece várias pessoas, então fica esse alerta pra quem precisar, os preservativos estão à disposição e usar a camisinha, muito importante. E pra aqueles que estiverem desprotegidos, os testes também poderão ser realizados logo após as festas. Se alguém nesse período tiver relação desprotegida, pode estar procurando o serviço de atendimento, que é a UPA, que ela é 24 horas, ou caso queira fazer o teste depois, todas as unidades de saúde da família e aqui no próprio programa da ST AIDS, durante todo o dia, são realizados os testes rápidos. Então, quem tiver, pode vir procurar, é o atendimento gratuito, é o atendimento rápido, como a gente mesmo disse, são os testes rápidos e tá se testando.